A Polícia Civil de Maringá prendeu no fim de semana João Paulo da Silva Pena, 18 anos, que já foi detido anteriormente, jogando objetos para os presos do cadeião da nona SDP. Durante a prisão, a polícia prendeu com ele um revólver calibre .38 municiado, porções de cocaína e crack e uma balança de precisão. João Paulo confessou que já havia levado objetos para os presos outras vezes. Não, eu vim duas vezes antes, duas vezes antes. Mas você confirmou para a polícia que vinha trazer droga, é isso? Não, eu trouxe na primeira e na segunda vez, só que eu trouxe 30 gramas de maconha. Das outras vezes que você conseguiu passar aí, foi moleza, você achou que ia continuar sendo? Verdade, sim, senhor. E o dinheiro? O dinheiro era para me trazer um dinheiro só. Só isso? Só. Você já cometeu algum crime alguma vez? Não, senhor. Primeira vez, só um tráfico, só. No início da noite de sexta-feira, a polícia civil esteve na residência dele para ver se tinha algum foragido da nona SDP lá naquele endereço. Mas acabou por encontrar ele com drogas, balança de precisão e arma de fogo, juntamente com outro elemento. Ele foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas, por posse ilegal de arma de fogo, e é também o suspeito de ter repassado as blocas para os presos que fizeram aquele buraco e a fuga na sexta-feira. Em poucos dias ele estava no telhado e com a mochila vazia. Ele confessou à polícia que já havia trazido três vezes drogas. Ele confirmou a polícia? Ele confirmou e foi interrogado. O inquérito policial está sendo tramitado por tráfico de drogas com relação àquele fato. Mas no dia que ele foi encontrado no telhado, o delegado de plantão não encontrou um crime para poder autuar em flagrante, uma vez que só foi encontrado com dinheiro. Mas agora ele está autuado em flagrante por tráfico e por porte ilegal de arma de fogo e vai responder por aqueles tráficos que ele também disse que fez anteriormente, que é o jogar droga na carceragem.